Olá, uma boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A Força Nacional de Segurança Pública vai ser enviada ao Rio Grande do Sul para ajudar no combate de crimes violentos que estão ocorrendo na região metropolitana de Porto Alegre. O repórter Paula Sálvia traz as informações para a gente ao vivo do Palácio Planalto. La Sálvia, boa tarde. Boa tarde, Leandro. A confirmação do envio de homens da Força Nacional de Segurança Pública ao Rio Grande do Sul ocorreu aqui no Palácio Planalto durante uma reunião entre o presidente de exercício Michel Temer e o governador do estado José Ivo Sartori. Cerca de 200 homens da Força Nacional já devem desembarcar em Porto Alegre neste fim de semana. A proposta é que eles reforcem a segurança ao redor de presídios, liberando o efetivo de policiais do estado para ampliar o patrulhamento tanto em Porto Alegre quanto na região metropolitana. O que motivou o pedido do governo do Rio Grande do Sul ao governo federal foi uma onda de violência que assola o estado. Nos seis primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, aumentou em mais de 34% os casos de latrocínio, roubo seguido de morte. Ontem ocorreu mais um caso, uma mulher foi assassinada no fim da tarde ao buscar o filho na escola. Pelas redes sociais, o presidente em exercício também confirmou o envio de homens da Força Nacional de Segurança Pública para reforçar o policiamento no Rio Grande do Sul. Depois dessa reunião, aqui no Palácio do Planalto, o governador José Ivo Sartori conversou com a imprensa. Vamos ouvir agora um trecho da entrevista. Será deslocado numa primeira etapa um contingente da Força Nacional para auxiliar a Brigada Militar em Porto Alegre ou na região metropolitana e que esta será a primeira etapa e que depois virão outros momentos dos quais nós iremos conversando. Solicitamos ainda armas, equipamentos, veículos e também um presídio central, um presídio federal na capital ou para o Rio Grande do Sul. Falar de economia agora. Depois de oito trimestres, os investimentos brasileiros voltaram a crescer, demonstrando recuperação da economia. Os setores de construção civil e de produção de bens de capitais foram os que tiveram maior alta no segundo trimestre deste ano, um resultado que deve refletir no PIB o produto interno bruto. O aumento nos investimentos foi impulsionado pelo consumo de máquinas e equipamentos, que cresceu 11,72% no segundo trimestre deste ano em comparação com o primeiro. Segundo o IPEA, esse crescimento foi influenciado pelo bom desempenho da produção doméstica no segundo trimestre dos chamados bens de capital, que são máquinas usadas pela indústria, e pelo forte crescimento da importação registrado em junho. Para este professor, os números são um bom sinal para a economia. Junto com outros sinais que a gente tem acompanhado, já é mais um reforço para poder mostrar, de fato, provavelmente nós estamos retomando um caminho de crescimento, quer dizer, provavelmente a crise econômica deverá estar seguindo seus últimos passos. A construção civil registrou crescimento de 0,5% no segundo trimestre deste ano. O aumento nos investimentos deve refletir no Produto Interno Bruto de 2016, o PIB, que é a soma de todas as riquezas do país no período de um ano. Quando você espera uma retomada do crescimento econômico, o que significa, em uma das bases, você aumentar o investimento para aumentar a produção, significa que isso vai repercutir no número do PIB no final do ano. O quanto vai ser esse PIB ainda é muito difícil dizer, mas, pela minha percepção, nós estamos hoje enxergando uma situação que é mais favorável do que o que nós estávamos enxergando no início deste ano. O adolescente brasileiro está usando mais drogas e se protegendo menos nas relações sexuais. É o que mostra a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, divulgada hoje pelo IBGE. O estudo é referente ao ano de 2015 e foi realizado com estudantes do nono ano, com idades entre 13 e 15 anos. Foram analisados itens como hábitos alimentares, vida sexual, consumo de álcool e outras drogas, entre outros aspectos. De acordo com o resultado da pesquisa, mais de 55% dos estudantes já experimentaram bebida alcoólica. Em 2012, a taxa era de cerca de 50%. Por outro lado, diminuiu o percentual de estudantes que experimentaram cigarro. Em relação às drogas ilícitas, como a maconha e o crack, o número subiu de 7,3% para 9% no mesmo período. Entre os estudantes que já tiveram relações sexuais, quase 40% não usaram preservativos na primeira vez, apesar de 80% afirmarem ter recebido informações sobre contracepção na escola. A pesquisa também mostra que os estudantes estão procurando mais os serviços de saúde. 55% recorreram a algum profissional à unidade de saúde no ano passado. O número é 15% maior do que em 2012. A pesquisa completa você pode acessar no site do IBGE, que aparece aí na tela, www.ibge.gov.br. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 4 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.